Sumir a responsabilidade A vida a flor da pele Depressão, ansiedade, estresse, cansaço A loucura da vida cotidiana Faz o ser ser o que não é E o pior, não assume aquilo que faz Aquilo que pensa, aquilo que sente Não tendo o controle emocional E nem de suas próprias ações Está mais do que na hora de assumir a responsabilidade E aí surge aquela indagação Como definir? Vivemos com o sentido físico Com os impulsos fugazes Com os erros grosseiros que constitui a vida orgânica Que desejamos viver Na falta de sensibilidade De comportamentos duvidosos De sensações tóxicas E impedimentos psicológicos Infelizmente, é reforçado pelo ego E assim surgem outras indagações Porque muitas vezes Ou na maioria das vezes Culpamos outrem Culpamos Deus Culpamos os deuses Por conta dos nossos erros Culpamos as religiões Culpamos outras pessoas E, de alguma maneira Acaba sempre não assumindo a responsabilidade Pela falta de tato Faz com que aconteça Todo tipo de atrocidade Simplesmente Por não assumir a responsabilidade E, ao não assumir as próprias responsabilidades Daquilo que faz É querer querendo Ou querer sem querer Agindo sem noção Fortalecendo as imperfeições Automaticamente cria-se A escravidão Entalhada no desequilíbrio Pueril Mental Antes de ir adiante Antes de qualquer pensamento De qualquer sentimento Acalme-se Cautela E tenha a predisposição De ser mais você Assumindo aquilo que faz Aquilo que pensa Aquilo que sente E seja feliz Pelas escolhas que faz Pelos desejos Que assim Ploriferam No teu ser E, logicamente Nós, seres humanos Vivemos com um baixo nível Intelectual Moral Ético E espiritual No esgoto A céu aberto Vomitando liberdade Sabendo que não existe Essa tal liberdade Ou seja Somos prisioneiros De nossas próprias ações De nossas próprias convicções Lembrando sempre Que o amor Não exige nada A não ser Ser natural Assumindo a própria responsabilidade Na profissão Na fé Na religiosidade Na humildade Na simplicidade Na paz Na maneira de pensar Na maneira de sentir Na maneira de agir A escolha que faz Então Vai uma excelente dica Para a sua vida Primeiro Mentaliza-se Coisas boas Segundo Faça a higienização mental Terceiro Não caia nos impulsos Ordinários Levianos Quarto Eleva-se Conscientiza-se E dê as devidas oportunidades De se livrar das ilusões Das amarras Das mordaças Apenas assumindo Quem você é Tanto É a somatória evolutiva Em seu processo de vida Se você deseja Eliminar os malefícios Os frutos amargos De sua escolha Adote componentes Do bom senso Para que sua vida Seja cada dia melhor No cotidiano Não deve esquecer Qualquer coisa Que você Venha a fazer Tem consequências Bom ou ruim Assume a responsabilidade Daquilo que você faz Em sua vida De forma transparente Sendo autêntico Íntegro Verdadeiro Honesto Consigo mesmo Com o seu conteúdo Emocional equilibrado Assim você ganha A fluidez necessária Para ser feliz Para que você Se dê bem Em qualquer lugar Com qualquer pessoa No seu entorno Com a sua família Com seus amigos Ou na vida social Que deseja levar